Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Aqui em configurações, opções de desenvolvedor Escala de animação da janela A gente tem algumas opções que aceleram as animações do aparelho Que dá um retorno bem positivo, parece que o celular é mais rápido e etc Porém hoje eu vou ensinar vocês a deixar esse processo ainda mais rápido Ou seja, as animações vão ficar ainda mais rápidas Vai gastar menos bateria porque a GPU não vai renderizar as animações assim como renderizava Você vai precisar de root, do emulador de terminal e de um código, bem simples Aqui no keep, eu vou copiar o código para colar no emulador de terminal Copiar Lá no emulador de terminal a gente digita SU para dar permissão root Vamos em permitir Mantemos pressionado Clicamos em colar E damos enter nos três códigos Vai aparecer um, você dá enter Vai aparecer outro, você dá enter E pronto Só isso, as animações já ficam mais rápidas Comparem com o início do vídeo para vocês entenderem melhor Eu tenho um método sem root, porém precisa do computador, eu vou deixar na descrição E basicamente é isso Desculpem o vídeo curto aí Mas é uma dica um tanto quanto interessante, eu uso no meu dia a dia Pode ser que ajude alguém Em breve, mais vídeos E realmente cara, fica muito rápido Sério As pessoas acham até que eu acelerei o vídeo, mas eu não acelerei Tchau Tchau Tchau